Eu gostaria de dizer que nada do que o ministro Lewandowski disse como reprovável na fixação da pena consta do meu voto. No meu voto, eu trouxe circunstâncias concretas que não se confundem com as elementares do tipo e que são hábeis a, sim, aumentar a pena em abstrato, na fixação da pena básica. Eu só entendo que, sem prejuízo do reconhecimento de que a fundamentação explícita, racional, de cada qual das circunstâncias do artigo 59 opere como mitigação da discricionariedade do magistrado, ou seja, como um fator de objetivação do julgado, eu entendo que os fatos permeantes das protagonizações e participações dos réus, os fatos estão tão conhecidos, tão sobejamente conhecidos, que eu faço a sugestão da sua não repetição, a não repetição minudente desses fatos por ocasião da dosimetria. Porque nós já sabemos... A lei apenas traduz a tabela? Não, não é a tabela, não é só a tabela. Vossa Excelência pode fazer o impermita. Porque eu não tenho esses fatos também, eu não tenho como repeti-los... Vossa Excelência pode se referir às agravantes, e a Vossa Excelência pode se referir a cada qual das circunstâncias. Mas sem essa minudência, sem esse detalhe que me parece repetitivo. Uma minudência que... Vou tentar ser ainda mais sucesso. Nós já sabemos do que aconteceu, tintim por tintim, nesse caso, devido ao... Mas, Sr. Presidente, o que ocorre é o seguinte... A corrupção ativa quanto aos deputados que teriam sido aliciados e corrompidos? Sim, eu digo, nós já vimos cada uma das imputações para o juízo de incriminação. Nós já vimos com tanto detalhe... E estamos julgando o quê? Agora é dosimetria. Não, corrupção ativa. Só corrupção ativa. Só corrupção ativa. Só corrupção ativa quanto aos deputados e a busca da base de governo? Isso, perfeito. Só. Não, não, são todos, são todos os quatro partidos. Assim, PL, PTB e PMDB, é verdade, é verdade. São dez ações de corrupção. Exato. Ou seja, nós já vimos esses fatos repetidos aqui tantas vezes. Eu vou tentar, Sr. Presidente, mas eu vou tentar, mas digo que não adianta. De nada adianta eu tentar acelerar, ter um espírito de colaboração no sentido de aceleração. Não é nem nessa perspectiva da aceleração. Eu digo que é por desnecessário. Eu acho desnecessária essa redução, porque nós já conhecemos com detalhes cada uma das imputações e suas circunstâncias. Mas é apenas uma proposta. É, eu acho que é uma proposta interessante, mas é um aspecto que me parece fundamental. Os réus que estão sendo condenados, eles têm o direito de saber qual a razão, quais são os passos que o tribunal está dando ou não na quantificação da sanção penal que lhes está sendo imposta. Isso me parece fundamental. Poderá haver alguma situação em que a posição do eminente relator e a posição do eminente revisor sejam convergentes. Ou, como no caso, hipóteses em que surgisse esse dissenso. E, é claro, o tribunal, então, vai se pronunciar aderindo ou não a esta ou aquela posição. Mas o que me parece fundamental, tendo em vista até mesmo o comando constitucional, é que se explicitem os passos que vão conduzir o tribunal a quantificar, a tornar definitiva a reprimenda penal em relação a cada um dos condenados. Tudo bem, nós estamos a par dos dados do processo, mas nós não somos os únicos destinatários desses elementos de informação. E, mais do que nunca, a mim me parece, o condenado tem, sim, o direito público subjetivo de saber por que foi condenado, qual a razão da especial exacerbação da pena que lhe está sendo imposta. Enquanto a isso, eu concordo, porque é fundamental, é direito fundamental do réu. Agora, eu acho que a metodologia que nós sempre empregamos aqui, a partir do voto do ministro Peluso, é que circunstâncias são neutras, e aí a pena tem que ser a mínima. Que circunstâncias são favoráveis, que circunstâncias são desfavoráveis. Porque eu li, dado o voto do eminente relator e ouvi do voto do eminente ministro revisor, suas excelências indicaram as razões pelas quais estão dando, enfim, expressão a determinadas circunstâncias, a determinadas situações. E há um outro aspecto, porque ainda temos os votos escritos que serão juntados. O senhor compreenda, o ministro, aqui, a gente lê. O senhor não está servido para nada. O senhor presidente, o voto escrito já está aqui conosco, o senhor presidente. O voto escrito está sendo útil, senhor. O meu voto escrito tem servido para que dele se tirem elementos para rebatê-lo. Só isso. Mas isso faz parte do processo de alojamento. Eu confesso a vossa excelência que recebi esse voto agora, 30 minutos antes. Mas a vossa excelência jamais distribuiu nada aqui. Não, eu não sou obrigado a distribuir, ministro. Eu recebi 30 minutos, eu não tive nem tempo de ler. Eu tive duas audiências. Ministro, eu vou apoiar os votos. Presidente, o artigo 59 tem várias circunstâncias. Duas dessas circunstâncias consistem exatamente na personalidade, na conduta social do réu. Os eminentes advogados, quando trazem aos autos testemunhos a respeito da vida pregressa dos réus, esses testemunhos precisam ser levados em consideração e precisam ser explicitados, senhor presidente. Não servem para agravar. Ah, para agravar? Eu simplesmente estou ignorando. Porque são neutros. Porque se os novos memoriais não tem nada a ver com a prova dos autos, de fato, eles não têm que ser mentira. Não crie frases de efeito, senhor presidente. Porque isso é inadmissível na Suprema Corte, ministro. Vossa excelência está criando frases de efeito. Nós estamos num julgamento sério em que a liberdade das pessoas está em jogo. Eu não vou admitir mais que vossa excelência faça... A excelência não vai admitir. Não vou admitir. Frases de efeito em detimento da minha pessoa não. Não é admissível. Em detimento da minha pessoa não. É esse papel. Vossa excelência. É esse papel. Ministro Joaquim Barbosa, por favor. Não vamos ficar em réplica e tréplica perenemente aqui. Vamos encaminhar a votação. Ministro Joaquim Barbosa, vamos votar. Vamos encaminhar a votação. Ministro Rosa, como vota a votação. Agora eu quero fazer outro encaminhamento. O outro encaminhamento é o seguinte. Quem estiver de acordo com o relator, junta o voto escrito. Sim, mas isso não... Quem estiver em desacordo, fundamente o voto. Nós estabelecemos isso. Isso concilia a posição de garantir que os reais têm de saber qual foi o íter lógico do raciocínio para se chegar a concluir na pena com as formulações do relator e do revisor e quem estiver de acordo com um ou com o outro, junta o voto depois e se manifesta de acordo sinteticamente. Eu acho que isso concilia... Ministro Rosa, como vota a vossa excelência? Senhor presidente, qual é a pena total, se o eminente revisor puder me... Mínimo legal, dois anos de reclusão, mais dez dias multa. Sua excelência chegou à pena definitiva de dois anos e quatro meses, mais um sexto de reclusão, na pena de reclusão. E mais onze dias multa. O ministro relator defina a pena base em torno de três anos e seis meses, acresce dois terços em face da continuidade, chegando ao total de cinco anos e dez meses. O eminente revisor estipula a pena base em dois anos, portanto, 24 meses e acresce um sexto. Eu falei de sua excelência, o ministro revisor. O ministro relator fixou a pena base em três anos e seis meses de reclusão, aplicou dois terços para alcançar a pena definitiva de cinco anos e dez meses de reclusão, mais 180 dias de multa. Senhor presidente... Eu acho, senhor presidente, ministro Rosa, por que eu fiz? Fiz porque encontrei três circunstâncias concretas. E, como eu disse naquela breve introdução, eu acho que é ilegal o juiz fixar na pena mínima se há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Prefeito. Ministro Rosa, como voto a minha excelência. Senhor presidente, qual a minha dificuldade? Combinamos que, dependendo da dosimetria de cada um, terminaríamos votando com o relator ou o revisor, aquela pena que mais se aproximasse. Qual a dificuldade que eu encontro? E só gostaria, se fosse possível, que nós definíssemos o critério, um critério objetivo. É porque, com relação a Marcos Valério, exatamente pelo mesmo crime, corrupção ativa relativa aos parlamentares, a pena base proposta pelo eminente relator foi quatro anos e seis meses, em função da adequação. Ocorre que, pela nova tabela, e no caso de Ramon ela está sendo observada, pela continuidade deletiva, e eu acompanhei o eminente relator e não ao eminente revisor, e por isso a minha tendência é acompanhar o eminente relator com relação à pena base de três anos e seis meses. Então, lá, quatro anos e seis meses para o Marcos Valério, três anos e seis meses para o Ramon Rollerbach. Ocorre que, na continuidade deletiva, para o Marcos Valério, naquela oportunidade, o eminente relator fixou na metade. Metade não, dois terços. Não, lá era cinco anos a pena base e depois chegou à metade. E hoje ele deixou claro que o critério... Eu fixei inferior a dois terços quando se tem várias ações... É que esse critério veio depois, a partir da colocação. O tal como foi autorizado pelo ministro Celso Melo, quando nós temos práticas superiores a seis, ao número de seis, e aqui são dez atos de corrupção. Sim, ministro Barbosa, é que o ministro Celso trouxe no momento posterior àquela tabela. Então, eu só gostaria que realmente definíssemos se vamos observar a tabela. Se for ser observada aquela tabela, aplicando os dois terços, eu acompanho o eminente relator. Agora, pelas minhas anotações, não era isso. É, ministro Aquino, porque no seu voto escrito ficou metade. Mas, V. Exª, pelo que deixou entendido hoje, V. Exª aplica os dois terços. Aplica os dois terços. Dois terços, ministro. Dois terços. Sim, mas aumentou para sete anos e onze meses. E eu havia votado para sete anos e oito meses, a pena de Marcos Valério. Sete anos e doze? Onze meses. São as minhas anotações. Quase exatamente igual. Quase igual. Quase igual, mas não foi a pena que eu votei aqui, Sr. Presidente. Eu acompanhei o relator em sete anos e oito meses e uns dias. E agora, pela adequação de critérios, ela ficaria em sete anos e onze meses. Então, eu quero saber se o plenário realmente vai adequar aos critérios. Eu anotei sete anos e onze meses aqui, ministro. E, ministro Rosa, eu não tenho essa informação, eu não tenho mais. Eu quero... Eu tenho informação, ministro. Aqui é responder à indagação da ministra Rosa. Nós vamos adotar esse critério? Só isso que eu quero saber. Mas eu quero, justamente, em função dessa indagação, eu queria dizer, eu fiz uma pesquisa aqui na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também de outras cortes. E, na verdade, é um critério errático, não é um critério uniforme, data vênia. Inclusive, durante ou ao longo ou ao cabo do julgamento do HC 99897 do Paraná, que foi relatado pelo ministro Eros Grau, numa sessão da segunda turma presidida pelo iminente decano, majorou-se a pena para dez crimes de estupro e meio. Portanto, a própria corte não adota esse critério. Por que nós vamos inovar agora? O critério tem que ser o da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta a pena final. Eu sempre disse aqui, eu sempre disse que o grau de culpabilidade dos dois sócios do Marcos Valério está um pouco abaixo. A pena é que eu fixei no meu voto em relação ao Marcos Valério, totalizou sete anos e oito meses. Com relação a Ramon, ela chega a cinco anos e dez meses. E parece que está absolutamente proporcional ao que eu disse. Bem, a ministra Rosa agora tem os parâmetros. Sete anos e oito meses para Marcos Valério e cinco anos e dez meses para Ramon. Sete anos e dez meses para Ramon. Só que, senhor presidente, essa é a dificuldade. Eu votei para Marcos Valério, acompanhando o relator, em sete anos e oito meses. Houve uma adequação justamente pelo critério trazido dos dois terços. A pena base que eu tinha era cinco, agora é quatro e meio. Quer dizer, se o plenário adotar esse critério trazido pelo iminente ministro Celso de Mello, eu vou acompanhar. Mas, como eu votei por um menor, antes eu votaria agora nesse pelo mesmo critério, pela metade. A diferença vem da fixação a menor da pena base. Essa diferença, é evidente. E depois a excelência aplicou os dois terços. Senhor presidente, eu, quando propus que se observasse um critério objetivo, eu tive presente a própria prática jurisprudencial no âmbito dos tribunais. Eu fiz, submeti aos eminentes ministros dessa Corte, uma série de precedentes, no sentido de que o que há de ser considerado, e todos nós sabemos muito bem disso, para efeito de aplicação da causa de aumento em razão da continuidade delitiva, O que há de ser considerado é o número de infrações penais. Leio em, no eminente Alberto Silva Franco, nas suas anotações ao Código Penal, Verdes, o número de infrações constitui, sem dúvida, o critério fundamental para efeito de determinação do aumento punitivo. Assim, em princípio, e sugere ele, a existência de duas infrações em continuidade delitiva, significa o menor aumento, ou seja, o de um sexto. A de três, o de um quinto, a de quatro, o de um quarto, a de cinco, o de um terço, a de seis, o de metade, a de sete ou mais, o de dois terços, que corresponde ao máximo combinável para a causa de aumento de pena em questão. Então, há outros autores que também perfiram essa mesma orientação, tribunais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentíssimas, tem adotado esse critério. Agora, esse critério não é um critério rígido, não é um critério fixo, obviamente, não estamos vinculados a ele, mas ele estabelece um parâmetro que permite ao tribunal considerada a pluralidade de ações delitivas em nexo de continuidade. Permite ao tribunal, então, distinguir no plano da quantificação aquele que incidiu no número maior de condutas puníveis. Por isso é que se preconiza a adoção de um critério apenas a título de sugestão, mas um critério objetivo que permite, então, evitar o que já estava acontecendo aqui. Nós chegamos, mesmo em relação a esse condenado, dar-lhe um aumento pela continuidade maior do que aquele que havia sido fixado para quem? Exatamente, aquela inconcluência para Marcos Valério. Então, no caso de... Pela nova tabela que foi distribuída, o eminente relator segue esse critério objetivo. Está escrito aqui mais dois terços. Isso. Então, talvez fosse interessante que nós deliberássemos se vai ser utilizado esse critério. É exatamente por isso, porque quando eu votei para a pena de Marcos Valério, eu votei pela metade. Não vi a questão ser submetida a novo julgamento. Talvez tenha sido um lapso meu, mas eu preciso. Não só em relação a esse ponto, mas também em relação ao voto. Porque também nós temos uma série de incongruências e precisamos realmente... Seria essa definição de critério. Presidente, por favor, me corrija se eu estiver errada. Eu estou... Eu, quando votei para o Marcos Valério, eu parti de uma pena à base de cinco anos, elevada em seis meses pela agravante do artigo 62.1, e depois com a exasperação pela metade, considerando a continuidade deletiva, chegamos a uma pena final de sete anos, oito meses de reclusão e 225 dias de multa. Eu quero... E eu acompanhei o eminente relator. A primeira base, V. Exª, agora, ele é maior do que a primeira base que o ministro relator fixou para o Marcos Valério. Depois, ele acresce esses dois terços. Isso aqui foi o que eu votei acompanhando o eminente relator. Me perdoe, ministro. Aqui está quatro anos e seis meses. Na nova tabela enviada pelo eminente relator. Então, vale a pena nós votarmos se vai... Por isso, se vamos alterar o critério. Porque eu não quero votar num acréscimo de metade para Marcos Valério e de dois terços para a Ramon Wollerbach. Porque eu quero manter o critério. Ministro da Rosa, eu sempre adotei esse critério, até agora. Acima de seis infrações penais, dois terços. Todos os casos, até agora. Todos os médicos, se vamos adotar essa sugestão dos dois terços... É, pode ter uma vez, se nós aceitamos. Eu aceito, aliás, já venho adotando esse critério, esse parâmetro. Então, repetindo, ministra Rosa, vossa excelência acompanha o relator. Senhor presidente, foi adequado, está na ata que nós alteramos a condenação de Marcos Valério de sete anos e oito meses de reclusão, está inclusive no site do tribunal, para sete anos e onze meses de reclusão, pela diminuição da pena base e alteração lá de metade para dois terços, está, está... O que o presidente está querendo agora é colocar em votação se vamos adotar o critério objetivo ou o critério subjetivo. Nós vamos definir primeiro o uso. Não, eu voto pelo... Perdão, presidente, eu voto pelo critério objetivo. Seja qual for, mas temos que ter um critério objetivo. Todo o nosso esforço é nesse sentido, fixar critérios objetivos. E porque eu quero um critério objetivo é que eu não quero votar para Marcos Valério de uma forma e para Romualdo. E o presidente, você tem toda a razão. Seria isso. Então, o que eu pergunto... Nós estamos fazendo os ajustes em função dos critérios objetivos. Pois não, mas aí eu pergunto, eu tenho que agora acompanhar o eminente relator, se ainda está um... Foi o mesmo problema que surgiu na última sessão, me perdoe, presidente, com relação à lavagem. Não, é só se acompanha nessa... A vota de V. Exª está diferente da minha, quem? Um mês? Eu tirei do... Um mês. O site do Supremo... Está no site, eu passo para V. Exª. Sete anos e oito meses. Agora, na nova tabela, eu concordo com V. Exª. A nova tabela de V. Exª está há sete anos e onze meses. Eu revito isso. V. Exª, você pode repetir? O que, presidente? O que é caputinho? A tabela do Supremo, o que eu votei, as minhas anotações aqui, ou o meu voto? Sete anos e onze meses. Sete anos e onze meses, é o que eu tenho. Não, é... É a conta correta. Se a V. Exª ainda tem sete anos e onze meses, porque a V. Exª adotou o critério objetivo, Marcos Valério, adotou o critério objetivo sugerido pelo Ministro Celso. Então, o que se quer saber agora é se a V. Exª, porque a pena originária de V. Exª não era essa. Agora, adotando o critério objetivo sugerido pelo Ministro Celso Melo, a V. Exª chegou a sete anos e onze meses. Eu não, eu já tenho esse dado aqui. Eu já tenho esse dado. Bom, eu não era composta, mas, de toda sorte, a V. Exª fixa essa pena, mas adotando... Agora, é importante a V. Exª responder se adota esse critério objetivo, porque daí nós vamos seguir até o final. Para todos. Porque, evidentemente, ele adota, porque eu não destoei dele em nenhum momento até agora. O critério é que se pauta pelo número de infrações. Sim, o Presidente... Adotamos ele na lavagem de dinheiro, não é? Que eram, sim, 46 infrações. Eu acho que a adoção ou não do critério objetivo, de acordo com o elevado discernimento deste plenário, mas a adoção eventual poderá facilitar a própria definição... E facilita extremamente. E eu acho que é um parâmetro importante e que parte, precisamente, da própria experiência jurisprudencial dos tribunais em geral, com o apoio da própria doutrina agora. Não é um critério rígido, não é um critério rígido, mas é, pelo menos, um norte que o tribunal pode observar para evitar incongruências. Sr. Presidente, ministro da Rosa, a minha assessoria me informa que, durante a votação, eu reajustei o meu voto, que era um pouco inferior, reajustei com a maioria, então formada, para 7 anos e 11 meses. Por isso é que deve haver essa discrepância no voto, entre o voto escrito e a tabela, que a tabela foi feita semana passada. Para o Ramon, há mais do que eu apliquei para Marcos Valério, mas está havendo um reajuste para dois terços para o Marcos Valério, então eu sigo o critério acompanhando o relator na corrupção ativa. Corrupção ativa. Como voto, o ministro Luiz Júlio. Sr. Presidente, adota o critério e acompanho na doze ventre, o relator. Como vota o ministro Dias Toffoli. Sr. Presidente, individualização da pena é individualização da pena. Eu continuarei a fazer a minha sob os meus critérios. E os critérios que eu adotei para a corrupção ativa, no caso de Ramon Rulembar, cheguei à conclusão de um total de dois anos e oito meses. Dentro do critério de qual das posições mais se aproxima, então eu acompanho o eminente relator. É, revisor, para a devida vênia do relator. Vossa Excelência acompanha o revisor. Como vota a ministra, Carmen Lúcio. Sr. Presidente, relativamente ao critério, imagino que o ministro revisor, só para confirmar, ministro, Vossa Excelência está adotando o critério subjetivo na fixação, portanto, e não o objetivo proposto. Perdão, eu quero dizer o seguinte, eu me fio rigorosamente, na primeira fase, nos critérios ou nas circunstâncias judiciárias do artigo 59, que eu enunciei e fiz questão de enunciar. Depois, na continuidade, eu adotei também um critério objetivo que trouxe a colação aqui, logo nos meus primeiros votos. Para mim, tendo em conta justamente a excepcionalidade desse processo, é claramente um processo distinto dos demais, e tendo em conta a dificuldade de se adotar um critério objetivo sempre igual para casos distintos e, sobretudo, para este, eu anunciei, numa sessão pretérita, que meu critério era o seguinte, até 15 delitos em continuidade, eu adotei um sexto. De 25, até, entre 15 e 25, um quarto. E, acima de 25, um terço. E, mesmo assim, eminente ministra Carmem Lúcia, por exemplo, no caso do réu Marcos Valério, sem considerar a quadrilha, porque eu entendi não configurada, assim como vossa excelência, assim como a ministra Rosa Weber, eu já cheguei na impressionante pena, impressionante para os padrões brasileiros, de 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 124 dias multa, cujo valor unitário eu fixei em 15 salários mínimos, que é uma multa e uma pena bastante considerável. Veja que eu, evidentemente, que os critérios do artigo 59 são, comportam uma certa dó de subjetividade, mas os demais, no que toca as agravantes, as minorantes, as causas de aumento e de diminuição, os critérios são rigorosamente objetivos e o juízo está jungido a esses critérios objetivos. E os meus critérios objetivos são esses, que eu enuncio, e que já me levam apenas muito respeitáveis. Mas eu acho que a sociedade, com esse meu critério, com a devida vênia, está devidamente vindicada, devidamente protegida contra os malfeitos que agridem a resta pública. Agradeço o esclarecimento de vossa excelência, senhor presidente. Quanto, portanto, a adoção do critério, eu vou acompanhar o critério objetivo, tal como proposto e acolhido pelo relator proposto pelo ministro Celso de Mello, com a, evidentemente, com as peculiaridades, digo isso, porque terão não apenas outras situações aqui a serem julgadas, como outros processos a serem julgados. E, portanto, em respeito ao princípio da isonomia e da individualização da pena, eu aplico com os cuidados que todos nós, com certeza, estamos aplicando. E eu cheguei a uma pena de cinco anos, que se aproxima, portanto, mais da conclusão do relator, a razão pela qual o acompanho neste item especificamente. A senhora se acompanha o relator. O ministro Gilmar Mendes. O relator, perdão, o relator foi quanto no final? Cinco anos e dez meses. Dez meses. Cinco anos e dez meses? E 180 dias mutuos. Sim, senhor presidente. Também eu, pedindo ver no iminente revisor, nesse passo, acompanho o iminente relator, entendendo que a exacerbação está devidamente justificada e também, desde aquela intervenção do ministro Celso de Mello, nós estamos à busca de fixação desse critério, o critério minimamente objetivo, quanto à continuidade de direitinho. E aí me parece, então, que neste caso está devidamente demonstrado. E as incongruências que foram apontadas terão que ser objeto de eventual reapreciação. E isso vale tanto para a questão da continuidade delitiva, como também para as multas. Nós percebemos também que, dependendo... Precisa de critério objetivo também, as multas precisam. Sob pena de nós realmente produzirmos incongruência e já estarmos a convidar para os embargos de declaração. Isso. Ministro Marco Aurélio, vossa lista. Presidente, diversos foram os crimes perpetrados, presidente. E aí nós temos formação de quadrilha, Temos a corrupção ativa quanto à Câmara dos Deputados, o contrato firmado. E também, quanto à Câmara dos Deputados, nós temos a corrupção ativa do deputado João Paulo Cunha. No tocante ao Banco do Brasil, Há corrupção ativa presente o corrupto passivo, portanto, pisolato ao peculato. E ligado a esse crime, a meu ver, tem-se a problemática da corrupção dos deputados visando votações no Congresso Nacional. Presidente, é hora de percebermos a institutos envolvidos na espécie. E começo, presidente, por afastar, no tocante aos demais crimes, já que observo essa agravante quanto ao crime de quadrilha, o que se contém no artigo 62, inciso 1, do Código Penal. O direito penal é avesso a sobreposições. É possível, é possível assentar-se assento que Marcos Valério capitaneou a associação, a associação glosada pelo artigo 288 do Código Penal. Mas os crimes praticados posteriormente o foram presente e essa mesma associação, no tocante a qual dá-se a incidência do disposto no inciso 1 do artigo 62. Não posso, presidente, sob pena de ouvidar a premissa lançada da incompatibilidade com o direito penal da sobreposição em situação jurídica que restou escancarada a vinculação entre os crimes a partir da quadrilha. Entender que no tocante a cada um desses crimes se tem a incidência da agravante, da agravante que diz respeito ao fato de Marcos Valério ter capitaneado o que nós apontamos como quadrilha. Por isso, no voto já assento essa premissa. Há institutos diversos quanto a prática de vários crimes. E aí temos o concurso formal, temos o concurso material e temos a continuidade deletiva. Afastamos de início o concurso formal, já que houve a prática de vários atos e ele exige prática de ato comissivo ou omissivo único com a consequência que é o surgimento de vários crimes. Há um conflito aparente. Se isolarmos o preceito que 69 que versa o concurso material, nós vamos assentar que sempre e sempre se tem quando várias são as práticas criminosas com atos também diversos, sempre e sempre se tem o concurso material e portanto somatório das penas. Mas o direito penal, o código penal encerra um sistema e a meu ver, a meu ver, afastando situação jurídica do 69, tem-se o 71 desse mesmo código. Aversar a continuidade deletiva. ou seja, no concurso material nós temos vários atos e vários crimes. E também na continuidade deletiva, porque se não partiremos para o concurso formal, nós temos vários atos e vários crimes. O que distingue uma situação da outra? A definição da continuidade deletiva. se se conclui atendidos os requisitos, os pressupostos da continuidade deletiva, não há margem para a incidência do preceito que versa o concurso material. E aí vem-nos do artigo 71. A exigência de ter-se crimes idênticos? Não. está em bom vernáculo no 71 que o Instituto se contenta com crimes da mesma espécie. Gera um subjetivismo maior? A meu ver, também não. Há elementos que levam à conclusão de tratarem-se ou não de crimes da mesma espécie. E aí podemos considerar como ressaltado no memorial distribuído pela defesa de Marcos Valério, pelo proficiente advogado Marcelo Leonardo, do objeto protegido, citaria um outro exemplo para definir-se se se tem crimes da mesma espécie ou não. O elemento subjetivo na prática delituosa, a culpa ou o dolo, há mais no 71. O 71, ele cogita das condições da prática e aí se refere ao tempo sem definir o espaço, a unidade, se refere ao lugar, se refere à maneira de execução e se refere também a outras condições que possam ser tidas considerados os diversos tipos como iguais, como idênticas, não, como semelhantes, já que a primeira parte do 71 exclui a possibilidade de buscar-se a identidade como que absoluta. Presidente, não posso e, num primeiro passo, assim procederei, não posso deixar de ver na espécie quanto a peculato e corrupção ativa, quer em relação a Marcos Valério, quer em relação a Ramon e, também, no tocante aos demais acusados desses mesmos crimes, dois grupos, grupos de crimes para o efeito do artigo 71 do Código Penal. O primeiro grupo, presidente, que vislumbro, é o grupo que está ligado ao episódio Câmara dos Deputados, em que se concluiu, e penso que isso se mostra extremo de dúvidas, que houve o peculato e, 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 talvez, a provocar esse peculato, e devemos presumir o que normalmente ocorre, não excepcional, extravagante, a corrupção ativa. A interligação, ela salta aos olhos, ao meu ver, o peculato, a provocar, perdão, a corrupção ativa, a provocar o peculato. E aí teríamos aqui, porque o bem protegido seria o mesmo administração pública gênero, o elemento subjetivo, também o mesmo dolo, a vontade consciente, teríamos aqui, quanto a esses crimes relativos, reafirmo ao episódio Câmara dos Deputados, a continuidade delitiva. O segundo grupo, presidente, o grupo referente ao que ocorreu sob o ângulo do Banco do Brasil. E aí voltamos a ter, e a ter de forma interligada, vários crimes. Tivemos a corrupção ativa do servidor, servidor, também gênero, pisolato, tivemos o peculato, e a partir desse peculato, a utilização do resultado do peculato, para cooptar-se, para cooptar-se mediante corrupção ativa, e a consequente corrupção passiva, porque houve aceitação dos valores, os deputados federais. Surgindo, portanto, mais um grupo de crimes entrelaçados em verdadeira sequência, quanto ao fator tempo, atrair, atraiu o disposto no artigo 71 do Código Penal, não envolvo quanto a continuidade deletiva, ante não ter o atendimento das condições previstas na lei, os crimes de quadrilho e evasão, a meu ver, crimes distintos. Dice, ah, mas aí se mitiga em demasia a pena que pode ser imposta e que no tocante a Marcos Valério chegou à estratosfera, chegou ao patamar de 40 anos, porque potencializado 69, porque houve dado, porque colocado em segundo pleno 71 do Código Penal relativo à continuidade deletiva. Não fiz aqui contas aritméticas para chegar ao resultado final, mas mesmo assim ainda se terá uma apenação superior a 15 anos, substancial, suficiente a reprimir-se e a se responsabilizar, consideradas essas práticas delituosas. por isso, presidente, firmando essas premissas até mesmo para que possamos ainda sob a boa presidência de Vossa Excelência, sob a boa coordenação de Vossa Excelência, decidir a respeito, ouso lançar essas ideias. Que ajudam muito. Ideias que, a meu ver, são harmônicas com o direito posto e não podemos aqui, por mais grave que seja o pano de fundo, estabelecer critérios de plantão. O ato de interpretar é um ato de vontade? É um ato de vontade, norteado pela ciência e consciência possuídas, norteado pela formação técnica e humanística do jogador ou daquele que opere o direito, mas é, acima de tudo, um ato vinculado. Um ato vinculado ao direito, ao direito que rotulo como posto e posto por quem? Direito, pelo Congresso Nacional, pelos deputados federais e pelos senadores. Fora isso, presidente, é partir, se não para o julgamento, é partir-se para a decisão, decisão que pode implicar algo condenável, que é o justiçamento. presidente, a partir dessas premissas e porque estamos a ferir o capítulo alusivo à corrupção dos deputados federais, eu acompanho o relator e vou me permitir divergir até do revisor quanto a uma premissa que sua excelência lançou, que não cabe considerar em termos de circunstâncias judiciais elementares do crime. Por que divido de sua excelência? Porque as circunstâncias judiciais estão conjugidas ao próprio tipo é a forma pela qual entre um balizamento que contempla piso e teto se estipula a pena. Uma coisa é não se poder lançar mão de, por exemplo, agravante sem a confusão entre agravante e elementar do crime. Outra coisa é considerar-se dentro do tipo penal, dentro do balizamento previsto em termos de pena para o tipo penal e circunstâncias judiciais. Ao fazê-lo, o operador do direito não adentra o campo da sobreposição, ao contrário, está ainda na primeira parte da denominada e complicada nos dias atuais dosimetria da pena. Adoto, presidente, adoto a pena à base fixada pelo relator de três anos e seis meses, creio que foi essa pena fixada por sua excelência, vamos conferir, três anos e seis meses. E a percentagem, porque foram diversas as práticas, estou aqui a considerar o segundo grupo de crimes ligado, esse segundo grupo, ao Banco do Brasil ao Banco do Brasil, ao alcançar o peculato, a corrupção ativa de pisolato e a corrupção dos deputados, adoto a percentagem maior prevista no 71 de dois terços. votos. E chego com isso e já afirmo que estou votando no conjunto, chego com isso no tocante Ramon há cinco anos e dez meses de reclusão. E já adianto o meu voto, talvez até mesmo, não retificando o que eu tinha ressalvado, que apreciaria ainda a problemática da continuidade deletiva, consigno meu voto quanto ao primeiro grupo de crimes, crimes ligados ao episódio Câmara dos Deputados, fazendo, portanto, para efeito 71, a junção do peculato e da corrupção ativa de João Paulo Cunha. E aí adotando a pena maior prevista para os crimes praticados, um dos crimes praticados de três anos, por quê? Porque aqui se tem apenas dois crimes, fixo a percentagem de aumento do 71 em um sexto. É como o voto em relação a Marcos Valério, adotarei, se não esclarecido da necessidade de juntar todos os crimes, adotarei essa divisão também em grupos, já que entendo assemelhados, interligados os crimes de peculato e corrupção passiva presente à Câmara e também da mesma forma entendo vinculados os crimes de peculato, corrupção ativa, de pisolato e corrupção dos deputados quanto ao que ocorreu a partir do Banco do Brasil. É como o voto. Obrigado, Vossa Excelência. Excelência, então, tendo em vista essa sistemática, chega a uma pena substancialmente mais reduzida do que aquela que chegou eminente relator, não é? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que pelos meus cálculos, assim, por alto, pelo menos, menos da metade. Eu não sou muito bom de matemática. Vossa Excelência. agora pela família eu seria engenheiro e por isso mesmo eu fiz científico e não clássico, não é? E cheguei a cursar o vetor para entrar para a engenharia. Não sou muito bom, eu não fiz todos os cálculos, não é? Eu estou apenas lançando as linhas mestras do voto, presidente, não é? E, posteriormente, revelarei, tão logo recebo a degravação do voto, inserirei, não é? o quantitativo em termos de penas. Agora, o que é importante é discutirmos, não é? Incide o 69 ou incide o 71? É possível ter-se a conclusão sobre a continuidade deletiva ou não é possível? Ou se tem o concurso material? Mas, agravante do 62 do inciso 1, observada quanto a quadrilha, quanto a liderança nessa associação, da qual decorreram vários crimes, ela pode ser repetida no tocante a esses vários crimes? A meu ver, não. E, poucos são os pronunciamentos do tribunal a respeito dessa matéria. senhor presidente, eu gostaria de insistir mais uma vez no seguinte fato. A corrupção, os diversos episódios de corrupção que nós tivemos nesse processo não tem elo entre si. A corrupção ativa e, evidentemente, corrupção passiva. quando o Marcos Valério e os seus sócios corromperam o senhor João Paulo Cunha, o móvel, as circunstâncias, o dolo, o tempo, eram aqueles indicados no meu voto. Completamente diferente desses mesmos fatores no que diz respeito à corrupção que se deu quando esse mesmo grupo de réus corrompeu o senhor Henrique Pisolato. Noto que, inclusive, foram empresas diferentes, circunstâncias diferentes, dolos diferentes, empresas diferentes, momentos absolutamente diferentes. E o mesmo ocorreu com relação à corrupção dos parlamentares, que essa se protraiu como nós já vimos, elas não se traduziram, as infrações não se traduziram em um ato só, foram diversos atos ao longo de dois anos, quase dois anos e meio. Eu não vejo como entender que essas infrações ocorridas em momentos motivadas por, tendo como motivações outros fatores, possam ser consideradas um crime só, um crime só de corrupção e um crime só de peculato. Não vejo. Para mim, isso aí é inovar, é inovar demais é impressionar-se em demais... Sua excelência não ouviu bem o que ouviu com bem. Eu entendi isso. Posso estar enganado. A vossa excelência é impressionada com a pena de 40 anos que aplicamos a Marcos Valério, mas eu lembro Marcos Valério cometeu oito crimes. Ventre esses oito crimes, há alguns em continuidade delitiva, o que leva a aumento de dois terços no caso. É o que explica essa pena. O ministro reconhece a continuidade delitiva entre crimes que tutelam o mesmo bem. E mais, a continuidade delitiva, senhor presidente. Eu não interliguei o peculato da Câmara ao peculato do Banco Brasil. Não interliguei a corrupção de João Paulo Cunha, considerado o peculato da Câmara, à corrupção de Pisolato nem dos deputados arregimentados. Nós julgamos em separado todos esses crimes. O voto do ministro Marco Aurélio está devidamente anotado, registrado. Senhor presidente, então, o que eu mais uma vez gostaria de esclarecer, essa pena elevada em relação ao Marco Aurélio se justifica pelo número. São oito, são oito crimes, vários desses crimes, por sua vez, divididos em inúmeras infrações. Então, não há nenhuma inversão da nossa cabeça, não há exacerbação alguma da nossa parte. Inovação haveria se nós feríssemos, violássemos, o modo tradicional de fixação da pena, criando um modo ad hoc para esses réus que, como eu disse, parecem anjos. A estrada é de mão dupla, presidente. Ministro Joaquim, obrigado a Vossa Excelência por sua intervenção, sempre lúcida, como também a do ministro Marco Aurélio. E eu, para efeito de proclamação de resultado, anoto que o reu Ramon Rolebach, pelo crime de corrupção ativa, foi condenado a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 180 dias multa, à base de 10 salários mínimos cada, um desses dias. Ministro, ministro do céu, eu não votei ainda. Tem toda a razão, tem toda a razão, ministro. Não, eu já colho o voto de Vossa Excelência, tem toda a razão. Eu fiz algumas considerações iniciais, eu acho que, é importante, especialmente a ministra que já foi dito aqui. Talvez não vá repetir isso, é claro, nos próximos votos, mas eu acho que alguns supostos devem ser correndo contra o relógio. Agora, ministro Celso de Mello, só para governo de Vossa Excelência, acompanham, a maioria acompanha o relator. Não, sim, eu estou anotando aqui, eu estou acompanhando. A Vossa Excelência tem devidamente anotado. Estou atento a isso. Mas fica a critério de Vossa Excelência, proferir de imediato seu voto ou deixar para... Logo em seguida, é de sua preferência. Vai achar melhor? Isso. Então, eu suspendo a sessão por 30 minutos. Portanto, agora estamos em pleno intervalo da sessão, com ainda a perspectiva do voto do ministro Celso de Mello, é o que falta em relação a essa dosimetria de Ramon Rollerbach. Teremos isso na segunda parte da sessão plenária de hoje. E o voto do ministro Aires Brito também, que ainda não se manifestou acerca desse acusado, condenado já, no crime de corrupção ativa. Ainda não acabou, falta um outro crime, salvo engano, evasão de divisas que o ministro reclaratou. Já queria ter feito a prolação do seu voto na condução dessa dosimetria da pena, logo em seguida à corrupção ativa, quando então os ministros preferiram cada um votar na corrupção ativa e assim fixar essa pena para mais um desses crimes em que foi condenado Ramon Rollerbach. Ainda falta muita água para passar debaixo da ponte. São 25 condenados, só para a gente fazer uma retrospectiva, 25 condenados. Ramon Rollerbach é o segundo em que os ministros estão analisando a dosimetria da pena, das penas, pelos crimes pelos quais foram acusados. Pois é, nós continuaremos acompanhando, portanto, já na expectativa do voto do ministro Sérgio Melo e do ministro Ares Brito na segunda parte da sessão, lembrando que a cobertura completa desta sessão plenária você vai acompanhar também no final de semana com os principais momentos do programa Plenárias e é claro nos nossos telejornais. Hoje à noite, portanto, você vai acompanhar no Jornal da Justiça a segunda edição a cobertura completa desta sessão plenária e vai ver ainda os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmaram desculpe, você vai ver também no Jornal da Justiça começa em todo o país a sétima edição da Semana Nacional de Conciliação vencedores da nona edição do Prêmio Inovar e recebem a premiação no STF em Brasília aberta a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção logo mais depois do direto do plenário intervalo